São quatro, cinco anos aí de espera para conseguir ver concretizado. E tem outros projetos que estão saindo do papel agora, que também foram destinados ainda no passado, como é o caso aí da concha acústica do parque, que também está sendo iniciada nos próximos dias, a cobertura, a melhoria da praça do bairro Nunes, o prefeito falava aqui antes de forma informal aqui, que também estão, se Deus quiser, iniciando os trabalhos. A cobertura da cancha de laços da Lagoa Vermelha, que ontem pode ser comprovada a grandiosidade do evento, e tantas outras obras que a gente quer ver iniciadas agora. Uma importante conquista, indiscutivelmente, para essas duas cooperativas. Sem dúvida alguma. Essa aqui tem também a Pingo de Leite, que também vai receber recursos que são parte de amenda parlamentar e parte de recursos do município, também está sendo beneficiado. E muitas outras que a gente quer ver também beneficiadas agora, que estamos à frente da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Há poucos dias atrás, entregamos aqui uma patroa nova para a cidade, que também vinha há muito tempo precisando desse recurso. Uma carregadeira nova, uma reta escavadeira nova. Então, gradativamente, a gente vai reformulando o nosso parque de máquinas aqui, vai oportunizando que mais equipamentos cheguem e a gente consiga ver melhores condições de trabalho na propriedade rural, nas estradas do interior, que automaticamente refletem na economia do município. Qual é o montante dessa emenda parlamentar destinada para a compra deste caminhão frigorífico? Ah, Aldemar, essa eu vou ter que ver com o prefeito, quanto é que foi o custo final dele, porque teve que ser revista a contrapartida desse valor. Superou aí a casa, deve ter ficado na casa dos 300 mil reais, que parte foi de emenda parlamentar e parte da contrapartida, que teve que ser potencializada aqui para poder concluir os equipamentos que precisavam.